Você sabe o que é isso aqui, ó? Ah, isso aí é um violão. Pelo menos parece um violão, né? Olha o som disso aqui. Ele não tá plugado em nada, ó. O cabo dele vem aqui, ó. Tá sem nada. Tô falando com você, ó. Toquei. Que da hora, né? E aí, beleza? Eu sou o Marcelo Carvalho. E hoje eu tô muito feliz em contar pra vocês que eu ganhei um violão do futuro. Esse aqui é um violão da Seize Guitars. O Mirai Supreme. Mirai quer dizer futuro em japonês. Se você é viciado em Dragon Ball, que nem eu, você vai lembrar do Mirai Trunks. O Trunks do futuro. O que esse violão faz é a realização de um sonho. Porque eu perdi as contas, meu, de quantas vezes eu falei Ah, vai chegar o dia que os violões vão ter os efeitos logo. Eu não vou precisar ficar ligando em caixa. Vou poder tocar onde eu quiser. E esse dia finalmente chegou. Nesse vídeo eu quero tocar bastante, fazer bastante som pra vocês aqui. E pra gente meio que não ficar no blá blá blá, faz o seguinte. Já deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E vamos fazer uma sonzeira aqui. Primeiro eu vou mostrar o som dele normal, tá? O som acústico seco. Ó, vou deixar um chorus e o reverb hall. Ó, que legal. Nossa, lembrei de uma aqui, ó. Vou até pôr o capotraste pra ficar em Mi. Ó, essa aqui vai ficar boa. Vou deixar bem perto do bocal aqui, ó. É. Deixa eu mostrar o som seco pra vocês verem que tem diferença, né, ó. Ó, aqui tá sem efeito nenhum, ó. Com efeito agora. Vou ligar aqui. Ah, tem tempo perdido do Legião também, que começa com esse efeitinho. Charlie Brown, meu, lutar pelo que é meu, ó. Ó, sem efeito, como é que ficaria? Com efeito. Vamos arriscar outros gêneros aqui, porque... Vou dar uma variada, porque você pode ser alguém que nem curte rock e quer ouvir um sertanejo aqui, algum outro gênero. Eu coloquei o capotraste aqui, ó. Tem a intro da evidências. Fica bonita nesse efeito aqui, ó. Você pode deixar o chorus sem um reverb, né, deixa seco mesmo. Vamos pro Delay agora. Tem um detalhe interessante, ó. Se você deixa ele no máximo, ele fica numa velocidade menor, né. Então, ó, aqui. Pra quem trabalha com dinâmica, né, no Delay, ó. Agora, se eu diminuir aqui a intensidade, ele aumenta a velocidade. Ah, esse som aqui vai ficar legal. Agora, eu vou usar só o reverb room, né, que é aquele mais sequinho. Vamos fazer uma more than words aqui, ó. Agora, trabalhando só com o reverbão mesmo, né, o hall. A galera do sertanejo mesmo, hoje usa bastante reverb, hein. Tinha um solo do Gustavo Lima, que era cheio da firula. É... Fica bonito com o reverbão, né. Ah, dá pra chamar um Ed Motta, responsa. Esse reverbão aqui, hein. Meu, sem palavras, assim. Sem palavras pra esse violão, né. A gente só falou aqui da... A gente só sentiu o som dele, mas... Vamos concordar que o visual dele, né, cara. O acabamento muito caprichado, muito reforçado. Não, a realização de um sonho, sinceramente, poder... Porque, gente, repetindo, tá? Não tá plugado. Vou até aqui, ó, enquanto eu converso, ó. Tô aqui trocando uma ideia, ó. E pra vocês... Essa tecnologia dele é uma caixinha, né. Presa aqui, né, na madeira mesmo. O lance dos efeitos do Mirai Supreme tá aqui, ó. Ele liga aqui, essa luzinha, tá vendo? Ela tá verde agora, senão que a bateria... Ele que carrega, tá? Ele tem uma bateria dele. E agora tá verde, ela pode ficar amarela ou vermelha. Ele tem essa bateria enorme aqui dentro, tá vendo, ó. Que é o que sustenta esse efeito aí dele. E ele vem com esse cabo aqui, ó. Que é P10 por USB. Ele tem, acho que, uns 2 metros esse cabo. E aí você coloca ele aqui, né. Na onde vai o plug P10. E manda pra energia através do USB. Inclusive, eu testei um novo lote desses violões. Que o cabo do carregador vem aqui. E é um cabo comum, tipo C, de celular. Então isso é bem legal também. Seize Mirai Supreme. Porque é legal que, assim, ele tem o efeito dele. Mas não é um som de guitarra, né. Você tem um chorus aqui, não é um som de guitarra. É um som particular. Então isso tudo dá um clima todo especial. Até na hora de compor, né. Você precisa ter uma atmosfera mais legal ali. Realmente, esse é o violão do futuro. Esse era o meu sonho de muita gente, né. Poder ter esses efeitos aqui em qualquer lugar. E vocês? O que vocês acharam desse violão aqui? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui embaixo. Eu tô realizado com esse violão. E eu acho que qualquer um de vocês que adquirem um desse aqui também vai ficar muito realizado. Eu vou deixar aqui na descrição o site da Seize Guitars, tá. Pra vocês, se você quiser ver mais detalhes, né. As especificações técnicas. Mais detalhes sobre o sistema dele também. Eu quis fazer esse vídeo mais no som mesmo pra gente sentir. Então é isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa inovação. Desse problemão resolvido, né. Do futuro que a Seize Guitars trouxe aqui pra gente com esse violão. Que é o Seize Mirai Supreme. Comenta aqui, tá. Não esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá. Ativa o sininho pra receber as notificações. E muito obrigado Seize Guitars, tá. Por me disponibilizar esse violão. Por me dar esse presentão aqui. Diretamente do futuro. Tamo junto. Valeu.